Olá! O assunto do vídeo de hoje é o arquétipo do tatu. A palavra tatu vem do tupi, sendo que tá significa casca ou couraça e tu significa denso. Então, um animal que tem uma casca dura, uma casca protetora, bem forte. Em Portugal, nos países que falam espanhol e também em inglês, o tatu é chamado de armadilho, armadilo, armadijo. Um termo que deriva da palavra armadura, justamente por causa do seu casco. Sobre a couraça desse animal, que é o que dá nome a ele, podemos dizer que ela faz dele um animal único, porque só ele tem uma estrutura como essa na natureza. Isso porque essa couraça não está ligada à estrutura óssea. Ela está nascendo na derme, ou seja, na camada média da pele. Ela é composta por pequenas escamas ósseas, estruturas ósseas que estão justapostas. Elas são ligadas por fibras de colágeno e possuem uma fina camada de queratina por cima. A queratina é o que está nas nossas unhas, por exemplo, que forma as nossas unhas. Ela pode ser dividida em três partes. Aqui, na parte anterior, nós chamamos de escudo escapular. A parte dorsal é chamada de escudo pélvico. E aqui, no meio, existem bandas ou cintas. Estas bandas ou cintas, justapostas, são muito interessantes, porque elas são móveis. E isso é muito legal. É justamente isso que faz o tatu um animal único. E é aí que nós podemos começar a tecer nossas metáforas. O que esse arquétipo traz para nós. Bem, é claro que uma couraça vai trazer proteção. E é claro que essa metáfora parece um pouco óbvia, não é? Só que a couraça do tatu tem essa característica única. Então, a gente já falou aqui no canal, por exemplo, sobre os insetos. E falamos que os insetos, quando eles estão crescendo, eles têm várias couraças que eles precisam se libertar dessas couraças. Porque elas não crescem junto com eles, não é? Então, eu até conversei com vocês sobre a metáfora de ficar muito apertado em uma situação muito difícil. E precisar deixar essa couraça para trás para crescer e se tornar outra coisa. Então, esse é o caso dos insetos. Só que o tatu, ele já nasce com a couraça dele, com a armadura dele. E para não precisar ficar trocando de armadura, o que ele adquire? Uma certa flexibilidade para essa armadura. Ou seja, essa armadura, essas cintas dessa armadura, torna essa armadura móvel. Então, ele vem falar para a gente de uma proteção sim, de uma proteção bastante importante, bastante nítida. Porque ela cobre o corpo todo dele, praticamente. Só que de uma proteção flexível. Ou seja, seja forte, saiba o que você quer, não se exponha, porém, seja um pouco flexível. Vai ser melhor. Porque você não vai precisar ter uma estrutura rígida, que você, de repente, não cabe mais naquela estrutura. E precisa passar por um sofrimento para se tornar outra coisa depois. Como acontece com a lagarta da borboleta, por exemplo. Não, se você tiver um pouco de flexibilidade, você pode manter o seu escudo protetor contra as coisas do mundo que não são legais. Mas você não precisa ficar com esse escudo, assim, tão rígido. Você pode ter uma certa flexibilidade ali. Então, ele vem falar para a gente de uma necessidade que a gente tem, às vezes, de se proteger de tudo e exagerar. Que não precisa ser assim. Ele vem dizer para a gente, vem trazer a mensagem de que vamos nos proteger. Mas, sem exagero, vamos ser flexíveis. Será que a gente não está se protegendo demais? Será que a gente não está evitando de ter experiências que, de repente, vão ser legais para nós? Porque a gente acha que o mundo não é algo que, para nós, não nos receba bem. Que a gente acha que o mundo é hostil. Talvez o mundo não seja, assim, tão hostil. A gente se protege, mas com flexibilidade. A gente fica ali, esperto, nas oportunidades para se abrir, de repente. A gente não precisa ser uma couraça totalmente rígida. Tanto que, uma própria espécie de tatu vai mostrar para a gente que essa rigidez, às vezes, não é a melhor opção. Essa espécie é o tatu bola. O tatu bola, as pessoas conhecem e, geralmente, gostam. As crianças gostam, porque, de fato, ele vira uma bolinha quando ele vai se proteger. Ele se curva todo e vira uma bolinha. Ou seja, ele perde a flexibilidade quando ele faz isso. Ele é flexível para fazer isso, mas, quando ele faz isso, ele se torna uma esfera muito rígida. E para que ele faz isso? Para se proteger de predadores, como cachorros do mato, por exemplo. E é efetivo, mas ele não se protege de todos os predadores. Porque, quando ele faz isso, para quem fica a fase de pegar ele? Os humanos. Infelizmente, os humanos ainda caçam esse animal. Então, se tornar rígido tem suas vantagens e desvantagens. É importante notar isso. E essa flexibilidade aliada a essa proteção, ela é tão interessante que esse animal, ele é estudado tanto para fazer escudos para a polícia, como também para fazer vidros, hoje em dia, vidros flexíveis, que duram mais tempo. Então, é um animal que tem bastante coisa a nos ensinar sobre como se proteger. Qual é o grau de dureza que eu tenho que ter em uma situação? E qual é o grau de flexibilidade que eu tenho que ter em uma situação? O tatu possui garras bastante fortes, que a maioria das espécies utiliza para escavar tocas. A toca é o refúgio do tatu. Dentro dessa toca, ele tem uma qualidade térmica melhor, ou seja, se está muito frio, ou se está muito quente lá fora, lá dentro ele tem um ambiente mais estável, mais gostoso. Ele também se utiliza das tocas para se alimentar e como refúgio para fugir de predadores. Essas tocas, ou fazer dessas tocas, varia de espécie para espécie. Varia também de tamanho para tamanho do animal, da idade desse animal, enfim, do ambiente que esse animal está. E faz também com que os tatus sejam um pouco difíceis de estudar, porque eles passam bastante tempo, algumas espécies passam bastante tempo nesses habitats subterrâneos. Então, os pesquisadores, muitas vezes, estudam os tatus pelos rastros que eles deixam, ou seja, justamente por suas tocas. O tatucanastra, por exemplo, ele, que é aquele maior, aquela espécie maior que existe, ele pode fazer tocas de até 5 metros. E ele faz muitas tocas. No Pantanal, por exemplo, foi verificado que ele, com esse hábito dele de fazer tocas, ele modifica todo o ambiente ali. E ele propicia que outros animais, depois que ele abandona essas tocas, utilizem as tocas que ele deixou. Ele é considerado um engenheiro ambiental. Cerca de 24 espécies do Pantanal usam tocas de tatus. Também para abrigo, para se proteger, para dormir, para descansar, como jaguatiricas e pequenos mamíferos, por exemplo. E aí, é claro que a gente vai, então, ligar muito o tatu ao elemento terra. O tatu está totalmente ligado ao elemento terra. Ele é um animal elemento terra. E o que é isso? Bem, todos nós somos formados pelos quatro elementos em uma visão metafísica. Água, fogo, terra e ar. E cada um desses elementos possui qualidades emocionais, psíquicas, comportamentais diferentes. E também físicas. Então, ele não só está metaforicamente e fisicamente em toda a nossa constituição corporal, como também está na nossa constituição mental, na nossa constituição emocional. Então, o que é o elemento terra? O elemento terra é o que liga a gente à realidade, à solidez. Quando a gente está sem elemento terra, a gente fica muito aéreo, ou seja, a gente fica muito desligado, a gente fica muito tempo sonhando acordado, a gente perde compromisso, a gente se desliga do material e aí a gente faz coisas que atrapalham quem está encarnado, certo? Porque nós somos tanto espírito quanto matéria. E a terra está aqui para lembrar que nós somos matéria e que isso é bom. Então, ela vai manter os nossos pés no chão, ela vai conectar a gente à realidade. A terra também é um elemento nutridor. É da terra que saem as plantas, das quais se alimentam todos os animais. Porque mesmo que o animal não seja herbívoro, seja carnívoro, ele vai estar se alimentando de um animal que é herbívoro, certo? E o que é a planta? A planta é aquele elemento que vai captar a luz solar, o fogo e também a água que sai da terra. Então, a terra é a nutridora, a terra é a mãe. Por isso que nós chamamos a terra de mãe terra. É da terra que sai tudo o que nos constitui. Então, esse animal, ele vai estar ligado a isso. Ele vai estar ligado à nutrição, tanto que nós vamos ver daqui a pouco sobre os mitos. Que ele é um animal ligado à agricultura. Ele vai estar ligado à solidez. Ele vai estar ligado à proteção. Porque além dele ter couraça, ele cava a sua proteção. Então, ele se protege muito. É um arquétipo que vem contar para a gente como, quando e por que se proteger. O arquétipo do tatu. Se eu preciso ser flexível. Se eu preciso aumentar minha proteção, entrar na terra, na mãe, voltar para a mãe. O que é voltar para a mãe? É aquele momento que nós nos sentimos crianças. Queremos abraçar a nossa mãe. Queremos um carinho, um aconchego. Um conselho. Então, o tatu vai trazer para a gente essas características. Vai nos contar o que fazer quando a gente precisa de proteção. Observando esse animal, a gente pode aprender muito sobre isso. Os tatuos nos ajudam muito. Não só de uma maneira metafórica, sendo esse elemento terra, que está ligado à nutrição, à agricultura. Mas, fisicamente, aqui, eles são animais carnívoros. Que se alimentam de pequenos animais, pequenos roedores, mas principalmente de insetos. Aracnídeos, etc. E por que isso é importante? Porque eles são um controle de pragas agrícolas. Eles se alimentam de muitos insetos e pequenos indivíduos que fazem mal às nossas plantações. Então, eles protegem a nossa alimentação, literalmente. Quando esse animal não está no ambiente, a gente sofre muito. Porque ele realmente faz um controle de praga muito importante. Foi feito um estudo, por exemplo, sobre o tatu murita, no Rio Grande do Sul. Que observou que esse animal, em um dia, consegue consumir 8.855 insetos. Então, realmente, ele cria para nós uma atmosfera de abundância e proteção. Ele está bastante ligado, nesse sentido, talvez, ao arquétipo da mãe. Porque a mãe é a que protege, a mãe é a que dá alimento. Então, ele tem essas características desse arquétipo junguiano da grande mãe. Nesse sentido de ser ligado à nutrição e à proteção, com aquela certa flexibilidade que vem do feminino. Já foram identificados nove gêneros de tatus que estão extintos. E, dentre esses animais, estão os tatus gigantes. Ou seja, tatus que pertenciam à megafauna. O que é megafauna? Vou dar um exemplo que todo mundo vai saber rapidinho. O tigre de dentes de sabre, que todo mundo conhece, é um animal da megafauna. Ou seja, são animais gigantescos, que já estão extintos e que conviveram com o homem, diferente dos dinossauros. Esses animais viveram em um período chamado Pleistoceno, no qual eles estavam ali e nós também estávamos ali. E nós convivemos de maneiras que ainda nós não compreendemos muito bem, mas sabemos, por exemplo, que o homem se alimentou desses animais, que o homem interagiu com esses animais de alguma forma. Aqui no Brasil, no Parque Nacional da Serra da Capivara, nós podemos ver inúmeros sítios arqueológicos com pinturas rupestres, nas quais humanos estão interagindo com tigres de dentes de sabre, com preguiças gigantes, com inúmeros animais que já foram extintos e também com espécies de tatus gigantes. Vou deixar aqui para vocês algumas dessas espécies, que eram absolutamente enormes, e que por esse motivo os pesquisadores acreditam que talvez eles não fossem animais tão cavadores assim como os tatus de hoje, que seria um pouco mais difícil para eles cavarem. Mas eles já tinham essa característica dessa couraça. Esses animais, eles começaram a desaparecer na transição do Pleistoceno para o Holoceno, mais ou menos há 9 mil anos atrás, quando o clima começou a mudar, e isso fez com que o habitat se tornasse um pouquinho mais difícil para eles, e vamos dizer assim de uma maneira mais simples, um pouco mais fácil para espécies menores de animais. Tá, mas por que você está falando isso num vídeo de arquétipo de tatu? Bem, porque nós precisamos entender que arquétipo, segundo Carl Jung, que é o fundador da psicologia analítica, que arquétipo, ele expressa uma relação entre o humano e algo simbólico que ele observa na natureza. Então, o que significa isso? Por exemplo, existe para o Jung o arquétipo da grande mãe. O que é a grande mãe? Nós falamos aqui, é aquela que nutre, é aquela que nos protege, é aquela que nos dá amor, que dá carinho, no lado bom, no lado positivo. No lado positivo também, no lado negativo, ela também tem várias questões de possessividade, castração e etc. Mas, no lado positivo, ela seria isso. E quem encarna esse arquétipo? As deusas, muitas deusas, por exemplo, Pachamama, que é uma deusa aqui da América do Sul, dos Incas, por exemplo. Pachamama é aquela deusa da terra, a deusa nutridora. Então, não é que Pachamama é o arquétipo, mas Pachamama encarna esse arquétipo de grande mãe, entendeu? E como é que um animal pode ser um arquétipo? Um animal pode ser um arquétipo no momento em que ele encarna certas características que nós humanos construímos ao longo do tempo, observando o comportamento desse animal na natureza. a ponto de isso criar um arquétipo no inconsciente coletivo nosso, que é o inconsciente que todos nós humanos, segundo Jung, compartilhamos. E o que faz, por exemplo, que hoje você assista uma propaganda na televisão, no YouTube, que tenha um tatu e o seu inconsciente liga a imagem do tatu à proteção, por exemplo, a uma armadura, por exemplo, a nutrição da grande mãe, por exemplo. E você não precisa nem pensar para isso, não é consciente, é inconsciente. Então, se nós sabemos que existiram essas espécies de tatus gigantes e que os homens, que essas espécies são nativas da América do Sul, justamente, e que os homens conviveram, passaram a conviver com essas espécies nessa determinada época, até agora é o que a gente sabe, nós estamos vendo aí, então, a gente pode imaginar, o início da formação desse arquétipo. Então, nessas imagens, o pestris, está o início da formação do arquétipo do tatu. Isso é muito importante. Em muitas dessas imagens, nós vemos, por exemplo, os homens puxando o rabo do tatu ou empurrando o tatu, é uma característica dessas imagens da saída da capivara. Então, isso, a gente não sabe muito bem o que eles estavam fazendo, se é uma caça, se é uma brincadeira, se é um ritual de passagem, porque os indígenas têm esses rituais onde eles têm que provar bravura, de repente, era alguma coisa que eles tinham que fazer, puxar o rabo do tatu para provar alguma coisa, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que foi aí que começou a nossa relação com esse animal. E se esse arquétipo, se essa relação, se esses símbolos estão passando para nós humanos de uma forma só, vamos dizer assim, metafísica, que é pelo inconsciente coletivo ou psicológica, ou se ele está passando de forma genética, por alguma memória genética, nós ainda não sabemos. O que nós sabemos é que a questão do arquétipo é tão forte, é tão presente que ela não pode ser negada. Bem, o tempo passou, esses indígenas tiveram a sua evolução, suas mudanças, suas mudanças culturais, conheceram outros indígenas de muitos outros lugares, e os tatus gigantes desapareceram, mas os tatus menores ficaram. Então, nós trouxemos a imagem desse arquétipo que a gente estava construindo já desde essa época. E aí, nós construímos outras coisas. Conforme o tempo vai passando, as nossas relações simbólicas podem mudar ou podem ser reforçadas. Por exemplo, aqui na América do Sul, ainda, o tatu, ele também é relacionado com a música. Por quê? Porque a carapaça do tatu foi utilizada para fazer um monte de instrumentos musicais, por exemplo, instrumentos de corda, que são famosos na Bolívia, vou colocar o nome aqui, e que são usados desde a época inca, por exemplo. São instrumentos de corda que eram feitos com a carapaça do tatu. Outros instrumentos, por exemplo, eram feitos pelo xicrim aqui do Brasil, com a cauda do tatu, que também é durinha, também tem essas escaminhas ósseas, protetoras. Então, dava para fazer uma flauta com ele, e eles faziam flautas com o tatu. Então, surpreendentemente, eu acho que para a maioria de vocês, esse arquétipo está ligado com a música. O conter dele protege o som, protege a música, faz com que o som ecoe dentro da gente. O que a gente pode tirar de metáfora disso? Quando a gente está protegido por uma couraça, nem sempre é para se proteger de alguma coisa ruim do que a gente considera que vem do exterior. Às vezes, a gente usa a couraça ou a armadura para fazer uma proteção, para que a gente se interiorize um pouco e foque nos nossos pensamentos, foque no que está ressoando dentro da gente. Então, vamos dizer assim, que a gente começa a ouvir a nossa própria música. E para ouvir a nossa própria música, nós temos que ter uma proteção, nós temos que olhar para dentro, nos conhecer e perguntarmos a nós mesmos o que está ressoando aqui dentro. É a música que eu quero cantar na minha vida? Eu estou num ritmo legal para mim? Esse ritmo está muito acelerado? Eu estou sentindo meu coração acelerado? Eu estou me sentindo estressada? Estou vendo que meus batimentos cardíacos estão legais ou não estão legais? Minha respiração está legal ou não está legal? Que música que eu estou tocando para mim? Para mim mesma. O tatu também vai trazer essa mensagem. Os tatus figuram em muitos mitos e lendas indígenas. Por exemplo, os Unana, da Amazônia, acreditam que o tatu é formado por todos os outros animais, que a carne do tatu é formada pela carne de todos os outros animais que existem. Isso é muito interessante. Eles colocam o tatu em um status bem alto, como se ele fosse um animal primordial. E é legal de pensar isso, porque ele é animal que tem uma casca, ele é animal que tem focinho, ele é animal que tem um rabo, que, sei lá, às vezes pode parecer um rabo meio réptil. Então, é como se ele realmente fosse formado de uma concha, de uma concha de um molusco, por exemplo, de um focinho que pode parecer um focinho de cachorro. Ele tem umas garras muito fortes, são tão grandes assim, talvez elas lembrem garras de aves, e tem esse rabo que pode lembrar uma cobra, lembrar um rabo do jacaré. Então, eles pensam que o tatu é uma união de tudo isso. Já existe outra lenda, que é uma lenda cachinaua, aqui também do Brasil, que é a lenda do Japó. O Japó era casado com uma mulher muito bonita, mas o Japó não era muito inteligente. O Japó não sabia se proteger. Não. O Japó caía em tudo quanto é armadilha, que os outros homens que tinham inveja dele, queriam que ele morresse para casar com a mulher dele, que era muito bonita. Tudo que os outros homens faziam, ele caía. Ele acreditava em todo mundo. Ele era super ingênuo. Ele não tinha a carapaça do tatu para se proteger. Nem a flexibilidade de parar e perceber será que eu tenho que me proteger ou será que eu tenho que confiar nessas pessoas. Não. Ele confiava em todo mundo. E aí aconteceu um monte de coisa com ele, que envolveu passarinhos que ajudaram ele, e outras histórias. Mas teve uma história, que é a história final do Japó, que é a história dele do tatu. Então, depois de ter sido muito enganado, trocentas vezes, ele é enganado de novo, porque esses homens chegam para ele e falam Ah, nós achamos a toca de um tatu canastra, vamos lá caçar ele? E ele vai. A hora que ele chega na toca, os homens jogam ele dentro da toca, fecham a toca e deixam ele lá para morrer. Aí lá dentro, ele encontra o tatu canastra, que é primo dele. E aí o tatu canastra vai ensinar para ele como se defender, porque o tatu canastra sabe se defender. E ele diz, Primeiro eu vou te ensinar a sair daqui, porque a minha toca tem outra saída. E depois, eu vou te dar esse urucum. Dois urucums para você. Um urucum perfumado, que todo mundo vai querer, que você vai passar em você, e todo mundo vai sentir o cheiro, todo mundo vai querer. E um urucum com veneno, que você vai enganar os outros e dar para esses outros, e finalmente ficar livre dessa gente. Aí, dito e feito, ele saiu, passou o urucum cheiroso, todo mundo quis o urucum dele, ele deu o urucum com veneno e se livrou dos seus inimigos. Mas o tatu ensinou ele se a proteger. Então, está vendo como é nos mitos e na mitologia que a gente vê o porquê dos arquétipos? Como em cada mito, em cada lenda, reforça a ideia arquetípica que a gente tem de uma certa coisa, da relação que a gente tem, que a gente formou com um certo animal? É isso. Outra lenda interessante sobre o tatu vem dos indígenas Kayapó. Os Kayapó acreditavam que antes eles viviam em um mundo que não tinha nada, não tinha céu, não tinha sol, não tinha lua, não tinha rio, era tudo escuro, era muito ruim. Mas tinha gente, tinha bicho. E um dia, um indígena seguiu o tatu canastra e sem querer ele caiu dentro da toca desse tatu canastra, foi caindo, foi caindo, até que ele foi tão fundo que ele furou o fundo da toca do tatu canastra com seu peso. E quando ele caiu, ele percebeu que aquele fundo era o céu. Ele caiu e ele caiu numa terra verde, bonita, com céu, com sol, com lua. E aí ele subiu, deu um jeito de subir por uma corda e chamar todo mundo para morar nesse mundo que é o mundo que nós vivemos hoje. E o que isso quer dizer? Bem, o que o tatu faz? Tatu, principalmente o tatu canastra, cava cinco metros para dentro da terra. A terra, no começo, é algo que a gente conhece, a gente sabe que a gente vai cavando, que a gente vai ver alguns animais que moram ali, que a gente vai ver a raiz das plantas, e tal, tal, tal. Mas se a gente começar a cavar, 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 a gente começa a entrar em um lugar que a gente não conhece. E o que é o lugar que a gente não conhece? Para quem assiste esse canal, já sabe que é o nosso inconsciente. Quanto mais fundo a gente vai, mais a gente entra no nosso inconsciente em coisas que a gente não conhece. Porque embaixo da terra também tem água, tem lençóis, freáticos, que representam as águas profundas do nosso inconsciente. Só que a gente pode imaginar isso como o quê? A gente fazendo aquele mergulho, então, nas nossas sombras, no desconhecido, no escuro. E de tanto mergulhar nas nossas sombras, de tanto encarar as nossas sombras, os nossos problemas, as nossas partes que a gente não quer ver, entendê-las, aceitá-las, trabalhar com elas, a gente chega na luz. De tanto ir fundo na gente, de tanto trabalhar com a gente, nós chegamos na luz. é isso que traz, é uma das interpretações que nós podemos fazer do que traz essa lenda. Dentre as lendas indígenas mais antigas, já registradas pelos portugueses que chegaram aqui, como, por exemplo, pelo padre José de Anchieta, está a figura do tatu. Por exemplo, naquele que nós conhecemos como Anhanga. Anhanga é um ser que protege a floresta, então, ele tem essa questão protetora do tatu. Só que o Anhanga não é só tatu. O Anhanga pode ser um veado, pode ser um pirarucu, pode ser uma anta, mas ele também pode ser um tatu. E ele protege a floresta, e ele pode ser muito maldoso com caçadores e com homens que não respeitam a floresta. Então, nós temos aí, nós podemos interpretar essa imagem desse tatu aí nesse Anhanga como aquele que está cumprindo a função da mãe terra. Ele é ligado a isso, ele é ligado à fertilidade, a mãe, à terra, e ele não vai, então, permitir que a terra seja maculada por pessoas que estão ali para fazer coisas que vão desequilibrá-la. Ou seja, para caçar demais, para caçar animais pequenos, para caçar fora da hora que pode caçar, para cortar árvores demais, o Anhanga é essa entidade que vai proteger, né, e não permitir que isso aconteça. Vai ser aquela mãe protetora, aquela mãe que fala não e dá o limite. No México, a figura do tatu, ancestralmente, é ligada à fertilidade agrícola. Então, não só porque ele é um animal que vive na terra, como nós comentamos, mas também porque eles observaram que o tatu, ele tem uma taxa de fecundidade bastante grande e compararam o tatu muitas vezes ao coelho, né, muitos filhos. Então, ele é muito fértil, fértil como a terra. Então, em inúmeras culturas do México, nós podemos ver o tatu sendo utilizado sendo utilizado em rituais para chamar a fertilidade, para proteger as plantações. Então, nós vemos máscaras feitas de tatu ou instrumentos musicais feitos de tatu justamente com esse intuito. E para a gente ter noção do que é um arquétipo e como ele é forte para nós humanos, pegamos o exemplo daquele arquétipo que começou lá com os nossos ancestrais, no Pleistoceno, quando eles começaram para ter essa relação com o tatu e a relação da proteção. E trazemos para hoje quando nós vemos a figura do tatu sendo utilizado, por exemplo, como mascote da Copa do Mundo, o fuleco. Então, por que ele foi utilizado como mascote da Copa do Mundo? É só porque ele vira uma bolinha? Porque ele é um tatu bola? Não. É porque ele protege, né, contra os gols. Ele é protetor, ele é um guerreiro, ele usa armadura, ele é forte, ele está ligado à terra, a grama. Então, é muito mais. Quando a gente vê a imagem do tatu, a gente está vendo tudo isso. Outro exemplo bastante interessante é a utilização da imagem do tatu pelos militares, por exemplo. Existem inúmeros exemplos nos quais os militares utilizam imagens de animais, arquétipos de animais, para representar algo que eles fazem, alguma especialidade deles. E você não precisa ser um nativo da América do Sul para compreender o que traz o arquétipo do tatu. Estando os arquétipos no inconsciente coletivo, desse modo mais profundo, nós observamos, por exemplo, que o exército dinamarquês utilizou a imagem do tatu, nomeou certos comandos seus com nome de tatu, bases suas com nome de tatu, tanto no Afeganistão quanto em Kosovo, justamente para simbolizar essa questão do guerreiro protegido, do tanque de guerra, e etc. Espero que vocês tenham gostado do arquétipo do tatu. Vou deixar aqui todas as referências que eu usei na descrição. E até semana que vem, quando vamos conversar sobre outro arquétipo. Até mais!